Aqui negado, eu vou ensinar a vocês a abrir frango do mesmo jeito que eu abro os pés já foi bora o papo rapidinho abra o pescoço está pronto vai tirar nas partes primeiro, não abre primeiro não, senão surja a carne você tem que tirar nas peças primeiro asinha contra contra asa outra asinha coxa, sob coxa pronto as partes internas já estão prontas agora tira o peito é um pedaço muito granfino carmarelinho, vermelhinho agora tira o peito também antes para não sujar fica o peito em dois que é muito grande peito gordo cabra de tora ao peito não suja a carne de nada não suja com as tripas saiu tudinho o frango nem tem o contato com a com a buchada do frango agora você abre ele depois de tudo pronto você abre ele escorregando vamos pôr em cima de uma tábua mas que dai tira as partes sobre costela a outra costela pronto o frango já era dois minutos agora tira tira o figa já não tem mais carne para sujar tira o figa inteirinho a cor do figa dele nem está bonita aí vermelhinho tem mais granfim do mundo figuinho agora é a moela a última que você faz da brilha do frango é a moela não tem perigo de sujar a carne do frango nem de sangue nem de nada tirando a perlinha da moela se torrar é remédio mas eu não sei para que que serve remédio prontinho tudo limpinho organizadinho não teve contato com a buchada a carne do frango pronto até a próxima obrigado e aí Tchau.